Mais uma oportunidade pra você sair do aluguel, você que se casou, teve filhos, a família cresceu, tá pequenininho onde você mora, você tá procurando uma boa localização pra você morar, uma forma de pagamento excelente, um apartamento com três dormitórios e uma suíte. Acaba de encontrar, eu tô falando do Campo dei Fiore. Apartamentos com três dormitórios, uma suíte, duas vagas na garagem, entrada social e de serviço independente, banheiro de empregada, banheiro social e três elevadores. Agora, áreas de lazer tem que ser completas, não é mesmo? Se você procura, também acaba de encontrar. Eu queria que o Nicolas dissesse pro pessoal que tá em casa, o que é que tem na área de lazer? Ó, no lazer nós temos lazer na cobertura e no térreo. No térreo a gente vai ter salão de festas com copa, sala pra ginástica, hidromassagem com queda d'água, sauna com ducha circular, sala de descanso, playground, jardins com tratamento paisagístico de primeira linha, forno a lenha e churrasqueira e ainda nós vamos ter também vestiário pra diaristas. Nossa, completinho. Agora tem também na cobertura, né? Na cobertura você tem piscina com deck, amplo terraço e solário e churrasqueira também. Quer dizer, lazer na cobertura e no térreo. A localização, você tá pertinho do Shopping West Plaza, pertinho da Rua Clélia, Olímpia, Avenida Sumaré, Shopping Matarazzo, Heitor Penteado. Quer dizer, você tem acesso a vários locais de São Paulo, toda a infraestrutura do comércio local e a forma de pagamento eu adorei. Em fevereiro do ano 2000 você já pode se mudar, vai estar prontinho pra você morar. Mas durante a obra você vai pagar quanto por mês? A partir de quanto, Nicolás? Só 595 reais, uma entrada bem pequena e durante a obra 595 reais e o saldo amplamente financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação. Você ainda pode usar seu fundo de garantia. Quer dizer, moleza, você pode aí fazer uma focinha com a família e entrar durante a obra, você paga a partir de 595 reais mensalidade, financiado em até 180 meses, pode utilizar o fundo de garantia e o acabamento também é primoroso. Isso, Nicolás, o que você tem no acabamento? No acabamento a gente tem as pias com mármore travertino, pia da cozinha em granito, azulejos Secrisa e Eliane, metais Deca, ideal estándar nas moças. Vem conhecer, de segunda a segunda das 9 às 19 horas, na rua Caio Graco, 407 Vila Romana, na Lapa, telefone 8840100, vendas rock associados, incorporadora? Reitsfeld. Então é só ligar e vir, já.